DJ Lohan e Vini Brasil É só grave bit, ponto caspina Fica maluca com Lohan e Vini Brasil Vem pra cá que nós cutuca É só grave bit, ponto caspina Fica maluca com Lohan, Vini Brasil Vem pra cá que nós cutuca Cutuca, cutuca, vai descendo Cutuca, cutuca Vai descendo com a sabora Cutuca, cutuca, vai descendo Qual filters, cutuca, cutuca Vai descendo com a sabora Este é o DJ Lohan Acabando com a concorrência Tchau. Tchau. Tchau.